Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer uma consciência, uma reflexão, para que possamos pensar todos juntos. Você já ouviu falar ou conhece aquela mensagem que Jesus nos deixou e que diz o seguinte, não é o que entra pela boca do homem que lhe causa tanto mal, e sim o que sai dela. E a reflexão é, você tem pensado nas palavras que você tem usado por aí para falar sobre si mesmo ou sobre os outros? Pois tem um estudo da epigenética que comprovou que o nosso DNA, ele é alterado conforme as palavras que usamos. Então, a forma como você fala sobre você ou pensa sobre você, está criando a sua saúde ou uma possível doença no futuro. Mas você pode, ao perceber que está usando palavras que estejam denegrindo a sua imagem, que estejam ferindo o seu coração, mudar imediatamente. Só existe uma forma de mudarmos a nossa realidade. É mudando os nossos pensamentos, as nossas palavras. Por isso, os decretos, as afirmações já foram comprovadas cientificamente que são tão poderosas. Então, essa é a reflexão. Pense nas palavras que você tem usado. Pense nos sentimentos que você está nutrindo no seu coração. Nós somos seres vibracionais. Tudo é energia. Pensamento é energia. Sentimento é energia. Palavras são energia. E nós somos alquimistas. Alquimia é transmutar energias. Então, transmute pensamentos negativos e transforme em pensamentos positivos. Fale bem de si mesmo e dos outros. Porque assim você terá uma vida alegre e feliz. Beijos de luz!